Fala pessoal, eu sou o GCR e muito bem-vindos a mais um vídeo. Então nesse você vai aprender a como aumentar o volume do seu smartphone, do seu celular, além do limite. Vamos nessa? Bom pessoal, uma coisa que eu peço para vocês, deixe seu like porque isso me ajuda muito, tá bom? Continuar aqui com o trabalho para fazer vídeo para vocês no YouTube. Caso você não seja inscrito, inscreva-se também, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeo toda vez que eu postar aqui no canal. Tranquilo? Então seguindo aqui, acesse aí o Google Play Store e baixe o seguinte app, o seguinte aplicativo, o aumentador de volume, tá? Para facilitar para vocês pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acessar e fazer a instalação aí rapidinho no seu celular. O tamanho dele aqui é de 7.881 MB. Depois de baixar, ou melhor, depois de instalar, abre o aplicativo e vamos fazer aí, vamos seguir aí para aumentar o volume, além do limite aí como prometido nesse vídeo. Esse lado aqui, esse controle do lado direito, do seu lado direito, é o volume aqui normal do smartphone, tá? No caso aqui está no máximo. Eu vou abrir o vídeo aqui no canal com o volume normal aqui do celular. E aí, eu sou o Gessete Oliveira e muito bem-vindo ao canal. Aqui você encontra vários tipos de vídeos, onde eu mostro tudo sobre games, dicas diversas de tecnologia e jogos, além de tutoriais para notebook, PC e smartphones. Aqui você vai aprender a corrigir problemas nesses dispositivos, fazer instalação. E agora eu vou abrir o aplicativo e aqui nesse controle no canto no lado esquerdo, você vai colocar no máximo também e depois marque aqui a opção de 100% aqui abaixo, o volume total. Habilite essa opção. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe para depois. Inscreva-se e faça parte da família Gessete Tutors e receba tudo em primeira mão. Nos vemos por aqui. Forte abraço. . Lembrando que aumentou de modo eficiente, além do limite. Tranquilo? Bom pessoal, então esse foi o vídeo. Se você não conhece meu canal, acesse aí clicando no ícone abaixo. Inscreva-se e deixe aqui o like ou o joinha também nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! .